Fala galerinha do YouTube beleza ó estamos aqui com o Fox né um carrinho acho que melhor para demonstrar o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui vai ser esse aqui é melhor porque motor dele daqui ó motor de arranque dele tá aqui ó logo abaixo da bateria daí para mim mostrar para vocês que visualizando é melhor certo daí ó você vai ter pelo menos um pedacinho de fio na mão ó tá para você fazer um teste no motor de arranque daqui a fazer vou tirar que o fio daí lá dentro vou mostrar para vocês você vai fazer o que você vai desengatar para o teste tá aqui ó no caso liga a chave né liga a chave acende o painel tudo mas não gira o motor né não dá partida só liga achar só vira chave acento todas as luz do painel né liga todas os painel mas você dá no arranque ele não faz nada lá no motor tá daí ó que acontece é bateria não porque se fosse bateria é como eu vim da casa da cliente andando com o carro a hora que chegasse aqui ela ia dar pelo menos um sinalzinho de bateria porque ela ia dar uma carregadinha na bateria certo daí no caso aqui ó qual que é o teste a se fazer aqui ó você vai pegar o fio e você vai tirar esse pro vizinho aqui ó ó afastar marcha ó isso aqui é a marcha tá ó esse alavanquinho aqui ó tá ó não esquece de deixar no meio ó meio é ponto morto pra cá é uma marcha ponto morto pra lá outra marcha daí o meio aqui é ponto morto eu vou ficar lá pra lá só pra mim desplugar aqui ó tá o conector já tinha mesmo jeito que ó ela aperta que pô agora vou apertar aqui ó ó tá lá saiu tá ele é somente um fiozinho daí que que você vai fazer você vai pegar essa ponta aqui ó ó e você vai colocar ela lá dentro lá ó ó certo ó tá lá ó engatei ela lá dentro lá ó do conector ó tá tá ainda tem agora que eu fazer eu vou colocar ele no positivo da bateria só que daí volta no ponto morto lá tá se você não for bom de mexer aqui ó pra lá para cá pra lá no meio se você não for bom de mexer aqui volta lá no ponto morto na mão lá mesmo daí porque esse motor rodar ele vai voltar engatado tá a mãe vai rodar o motor que a chave não tá ligada lá não aqui eu tô testando só o motor de arranque ó vamos ver ó ó ó ó faz com que dá só ó olha só tá vendo e o motor de arranque nem nem se movimenta tá certo ou seja é tirar o motor de arranque aqui e arrumar ele tá depois vou mostrar para vocês aí é consertando esse motor de arranque aí tá aqui pode tirar fora daí vou desmontar ele tirar bateria tirar as coisas aqui e nem vai mexer nele aí ó pessoal tirei a bateria tirei o suporte da bateria tá aqui em cima três parafuso treze tá livrou daí soltei um ferramentinha de treze tá daí aqui ó pra você aliviar essa parte aqui ó tá mas se tinha aí ó pra cá pra lá tá ó tipo aqui ó só precisa entender primeira segunda ponto morto daí para terceira tem levantar aqui para cima aqui ó né ó levanta tá vendo ó ó ele entrou acho que mais ou mais uma parafuso tá então achei daqui ó parafuso ó tá vendo ó já sai bem mais para cá só que você não vai conseguir arrancar eles fora tudo tudo aqui a não ser que você arranca aqui no parafuso tá só que daí que eu faço eu não tiro aqui ó deixa assim ó ó deixa assim depois da hora que eu tirar o o motor de arranque eu vou deslocando ele junto aí certo ó ó vou tentar mostrar para vocês aqui ó ó lá para baixo para lá e aqui daí você levanta um pouquinho e joga quinta aí daí não vai passar daí você tirar aqui ó a porca aí ele passa direto mas não tem necessidade ó a chave que eu tô usando 18 19 pescocinho uma dezinha para soltar a bateria e a l 13 para soltar os parafuso da caixa e soltar também ali tá que vai soltar um 13 bem na frente aqui ó essas porquinha aqui tá que é o aterramento do carro daí lá embaixo 19 de novo e uma 13 para soltar o suportinho e soltar o motor de arranque agora ó pessoal aqui ó tem que tirar esse suportinho aqui ó tá com uma portinha 13 que fica na ponta afastar um pouquinho ele aqui e deslocando esse parafuso 18 aqui ó tá meio chatinho lugar mas tem que ser assim ó pessoal esse que eu tive que soltar um pouquinho só soltei dei uma balançadinha nele aqui ó parafuso saiu certo ó tá aqui cumpridão aqui ó tá daí no caso aqui ó agora você vai mudar a marcha e puxar ele tá ó ó o outro parafuso ó tá saiu junto aqui ó depois você vê se vai precisar ser junto ou não vamos desmontar ele agora lá 7 milímetros 7 eu já fiz a maior força aqui para soltar soltei o 3 aqui ó que é do porto escova soltei agora vai tirar o porto escova e vamos ver como vai tá e aí e aqui vai ser inteiro o pessoal ó ó e ele vai sair com bem que oval bem de tänça isso ai junto da daí ó aqui acho que é uma chapinha peraí vou abrir aqui ó ó peguei com alicate aqui e café nem de orguei ou alicate daí ele ergueu na hora, tá vendo? Onde vai a travinha pra soltar, né? Ó, vai uma dessa, e aqui vai mais agora uma rolinha só. Agora você puxa aqui, ó, tampinha, ó, do porto de escova. Ó, sempre bom você sempre marcar, eu faço assim, ó, faz um risco com a fenda aqui, ó, faz um risco com a fenda aqui e aqui, ó, tá pra você não se perder na marcação. Você vai lá e faz um risquinho, ó, ó, tá vendo? Ó, meu risquinho aqui, ó, pra eu saber que essa tampa é nessa posição. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Ó pessoal, aqui eu tava tentando tirar, daí eu tive que pegar uma lima e vim aqui ó, comendo aqui, acertando, que ele criou uma rebarbinha aqui ó, e daí agora ele saiu ó, ó, tá vendo? Ó lá, tem uma buchinha ali, e o nosso corte escova é o que deu problema aí no motor de arranque, olha só como que o fiozinho já tá aqui pertinho ó, ó lá, tá vendo? Ó, já acabou, daí eu vou tirar ele aqui fora ó, olha só, ó, ó o tamanho desse carvãozinho aqui ó, olha lá, tá vendo? Ó, todos eles tá pequenininho, ó esse aqui ó, ó esse aqui ele flitou ó, tá vendo? Ó, ou seja, esse aqui ó, ela vai pegar o outro, ó, daí tem que fazer uma limpezinha aqui, ó, a sorte que não estourou o coletor, o coletor tá legalzinho, daí é só fazer uma limpeza que volta a funcionar de novo, daí vai lá comprar e já volta pra montar pra vocês aí, ó pessoal, aqui, eu vou tirar esse aqui ó, certo? Ele vai tá preso aqui embaixo ainda, ó, tá? Ele vai tirar o modelo dele aqui ó, tá? Esse aqui você passa essa informação pro vendedor, ele vai saber dar a peça certinha pra você, né? Vou tirar de ladinho aqui, agora aqui ó, deixa eu ver, ó, vou pegar essa lixa aqui ó, vou perguntar já ó, olha lá, P320, mas pode ser uma lixa, ela sendo fina, já é suficiente pra fazer isso aqui ó, ó, vou dobrar ela aqui, vou pegar a furadeira aqui ó, 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 peraí, vou ligar a tomada aqui, ó, ó, agora a gente vai trabalhar aqui só pra colocar o porto de escova novo, tá? Trabalhar que eu falo, é fazer uma limpeza aqui ó, porque ela teve, teve um, a oxidaçãozinha do último trabalho dela com a porta de escova ruim, daí aqui ó, vou virar aqui ó, só apertar aqui, peraí, aí, agora ela vai lá ó, ó, olha só aqui, filma pertinho aqui mano, ó, olha lá como que tá aqui ó, tá vendo? Ó, eu vou dar uma acertadinha, ó. Aí ó, tá vendo? Ficou zero bala, aí a gente solta ele, Certo? Agora vou, esse aqui eu vou dar uma limpeza, fazer uma limpezinha nele. Ó pessoal, fiz uma limpezinha pra arrancar os pedaceiros de, de, de porta de escova, do carvãozinho que ficou aqui, daí aqui ó, nesse aqui vai entrar certinho, lembra que eu falei de riscar lá ó, marca, ó, ele puxa aqui ó, porque é o imã tá, que tem aqui ó, ele vai dar essa puxada mesmo ó, ó, acertei, certo? Agora vem um porta de escova, tá? O porta de escova, você pega o modelo, mostra pro cliente, pro vendedor qual que você quer, daí ele vai informar pra você, tá vendo? Agora vai colocar ele aqui ó, daí vem aqui ó, ó, acerta o lugar, filma bem em cima aqui assim, olha lá ó, tá vendo esse plastiquinho aqui ó, não tira o plástico, vai apertando ele aqui dentro ó, 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 aí, chique, arranquei a pecinha aqui ó, daí você vai vir aqui, vai ter dois pininhos aqui ó, um de cada lado ó, ó, tá vendo? Vai centralizar, travou, já tá ligado o porta de escova, certo? Ó, 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 aqui quem vai centralizar isso aqui ó, vai ser a tampinha, certo? Daí esse aqui você vai apertar aqui pra dentro ó, corrija aqui pra você não tá muito perto das peças, não tá? Esse aqui vai vir aqui ó, 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 certo? Daí vai vir, o que nós soltou, que vocês não viram aquela hora ali ó, a ruela de pressão e a porca, ó, certo? Daí, deixa eu só ver se tem uma graxinha aqui, dá uma pausa aí, vou pegar a graxa. Ó pessoal, aqui ó, eu vou passar uma graxinha aqui ó, ó, bem pouquinho, ó, não passa muito, porque senão você vai, essa graxa vai cair, vai catar no coletor aqui, daí isso é ruim, tá bom? Daí ó, eu vou passar aqui no miolinho, aqui no miolinho, ó, e agora a gente vai apertar, lembra da marcaçãozinha aqui ó, ó lá, marcaçãozinha aqui, ó, Certo? Ó, e agora ela vai dar encaixe, ó, só numa posição, ó, deixa eu ver, eu acho que até marquei errado, tá ok, ah não, deu certo, aí, certinho, vamos ver se, peraí, tá errado aqui, aí, é aqui ó, senão ele ia bater aqui e ia dar curto aqui ó, no fio, daí a gente vai catar os dois parafusinho, ó, ó, e aí, deixa eu apertar aqui, ó, apertinho básico, tá, ó, apertinho básico, agora que a gente vem, com a ruelinha de volta, e com a travinha, certo, ó, vem com a travinha agora, aí, agora, o que que a gente faz? Cata a tampinha, a tampinha aqui eu não tinha limpado, ó, vou passar uma, só para arrancar a graxa velha aqui, daí vou colocar uma graxinha aqui dentro, ó, falar pouquinha coisa, tá vendo, e vai prensar agora aqui ó, aí, certo, tá montado o nosso motor de arranque, agora vou testar ele, como, daquele mesmo jeitinho, coloco o fiozinho aqui, e colocando o positivo da bateria, certo, mostrar para vocês, gostou? Ó pessoal, bateria aqui ó, positivo, negativo, passa assim ó, para ver se, não vai dar curto, não está dando, agora filma aqui, aqui, negativo, preto, na carcaça do motor, e, aqui ó, você vai medir, como se estivesse ligado no carro, como, daí você vai pegar aqui ó, o fiozinho que você vai ligar aqui, eu já vou encostar direto aqui ó, que aqui já é positivo, certo, só que deixa eu só, afastar um pouquinho o motor do BMX ali embaixo ó, do impulso da dor de partida né, ó, aí, vamos ver, aí, olha lá, agora, eu vou colocar o fiozinho aqui ó, que aqui já é positivo, daí ó lá, ó, está pesadinho aqui ó, porque a minha bateria está meio descarregada, daí, o que acontece, agora finalizando o vídeo, eu posso testar, é, só o induzido, que seria, o teste direto aqui ó, nesse aqui, você vai testar só o induzido com o porte-escova ó, tá, mostra rodando aqui embaixo aqui ó, a pontinha aqui do eixo aqui ó, tá, aí, aqui nós testamos só o induzido, o induzido está funcionando, aqui, quando você testa aqui ó, você vai colocar aqui, e testar por aqui ó, daí ele vai bater para baixo o impulsionador ó, certo, só que a minha bateria está um pouco fraca, mas está dando para ver, daí, aqui, ele vai fazer uma ponte, para passar para a linha aqui, e já vai gerar, o impulsionador de partida para frente, daí, se ele não está indo para frente, ou é o garfinho, ou é esse carinha aqui tá, que é o automático, beleza, aqui no caso, ficou show de bola, certo, funcionando, deixa eu só virar de lado aqui ó, para vocês verem melhor, quer ver, agora ele vai rodar aqui ó, olha a bateria minha, está fraca ó, olha lá, se eu parar com a mão aqui, vamos ver se dá para segurar, ó, está bem lento, está bem lentão, ele vai machucar minha mão, aqui se eu tentar segurar, ó, tá, mas é a bateria que está fraca, tá pessoal, mas assim, só para vocês saberem, que está normalzinho, está funcionando certinho aí, beleza, deixa o like aí, é nóis, sucesso, com Deus. Ah pessoal, achou que eu ia deixar vocês na mão, né, ó, coloquei o, o motor de arranque, né, como eu rodei com a bateria fraca lá, podia ter feito o teste nessa bateria dela, a bateria dela está boa, daí no caso, eu montei, olha lá o porta de escova lá, no vinho, está vendo, dá para ver o brilhinho dele ali, ó, do cabinho, olha lá, certo, olha lá, está montado, do jeito que eu tirei, eu montei, explicando para vocês aí, a explicaçãozinha, né, colocando o aterramento de volta lá no lugar, certo, aquele parafuso lá é o terra, está vendo lá, aterradinho no 13, com o parafuso 18 atrás, certo, e aí, montamos, daí agora se você quiser catar o fiozinho, e fazer aquele testezinho daqui, ali você vai ver que roda o motor, mas vou rodar na chave agora, porque daí já está, certo, de funcionar o carro, beleza, daí ou seja, fizemos um trampo só de porta de escova, ou seja, só o defeito do motor de arranque, ó, eu vou ligar a chave, espero contabilizar, né, o módulo, e agora eu dou a partidinha, certo, show de bola, beleza, deixa o like aí, sucesso, é nóis, fica com Deus.